Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo tão pedido pra vocês que a resenha da linha encorpa cabelo da Haskell, vocês me pediram muito, muito gente, então eu comprei a linha completa pra testar pra vocês e contar o que eu achei sobre ela. Se vocês gostam desse tipo de vídeo já deixa bastante like e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Então essa linha é composta por shampoo engrossador, condicionador engrossador, tem a máscara também e tem o fluido engrossador com proteção térmica. Essa linha é indicada pra cabelos finos e ralos e eu já fiquei super empolgada com ela porque meu cabelo já é fino por natureza, tem um pouquinho de cabelo e o fio ele é bem fininho e ainda por cima eu faço alisamento. Então essa linha aqui ela promete aumento da espessura do fio, revitalização do couro cabeludo, brilho e hidratação. Bom, vou ler aqui os ativos dessa linha pra vocês e contém ácido hialurônico que preenche as lacunas das cutículas, aumento da espessura do fio, retém a umidade, fisales que tem ação antioxidante, é uma fruta altamente nutritiva e ativa os folículos dormentes. Fora esses principais ativos tem bastante aminoácidos na composição, então é uma linha bem reconstrutora. E o shampoo ele vem embalagem de 300ml, ele é um shampoo sem sal com pH de 5.5, dermatologicamente testado. E a consistência dele é bem cremosa assim, ele chega a ser até meio gelatinoso e ele faz uma espuma assim, bastante espuma, bem cremosa, sabe? E o cheiro dele, gente, é muito gostoso. Tem um cheirinho bem cítrico, sabe? De fruta mesmo. Bom, a máscara vem embalagem de 250g, pH de 3.5. E essa máscara aqui, ó, ela é até que consistente, não muito, tá? Mas isso não interfere na qualidade dela. E o cheiro dela, gente, não é um dos meus preferidos. O shampoo tem um cheiro bem gostoso, mas ela no fundinho assim, tanto da máscara quanto do condicionador, tem um cheirinho assim de remédio lá no fundinho assim, bem longe. Mas é um cheiro ruim, tá? Não fica no cabelo. Eu não gostei muito do cheiro, mas não me incomodou, tá? Tem um cheirinho assim, leve cheiro de remédio. Eu senti que a máscara hidrata bem o cabelo, mesmo sendo reconstrutora, ela tem um efeito aí bem hidratante. Essa máscara aqui, ela é de ação rápida. Aqui na embalagem fala pra você deixar 3 minutinhos, ou seja, você faz debaixo do chuveiro mesmo a hidratação. Bom, o condicionador e engrossador, tá? Tem um pH de 3.5, então um pH bem baixo, salar bem o cabelo. Como eu disse pra vocês, o cheiro dele, lá no finalzinho assim, bem lá no finalzinho, tem esse cheiro cítrico, mas lá no finalzinho tem um cheirinho de remédio, mas nada assim que vai incomodar. E o meu queridinho, fluido engrossador, com proteção térmica, ele tem um pH de 4.0, sem enxágue. 120 ml, podia ter um pH de 4.0, sem enxágue. 2.0, porque ele é muito maravilhoso, já tô apaixonada por ele. Vem um borrefadorzinho, tá? Que facilita bem na hora de aplicar. E é um líquido, tá? Ele é em líquido, então não pesa no cabelo. Esse fluido engrossador, gente, ele é um finalizador, então depois que você fez todo o processo, tá? Lavou, hidratou, condicionou, aí você pode aplicar ele e não precisa enxaguar. E como ele tem proteção térmica, tá? Se você faz um uso aí de secador e chapinha, ele também já vai proteger seu cabelo. E, gente, ele tem um cheirinho tão gostoso. Tem um cheirinho cítrico. Muito bom. O shampoo, tanto o shampoo quanto o fluido, eu gostei bastante do cheiro, tá? Mas, como eu falei pra vocês, a máscara e o condicionador não atrapalham. Por mais que o cheiro não seja tão bom, que eu não tenha gostado tanto do cheiro, não influencia, tá? Não fica no cabelo. E essa linha aqui eu paguei R$120, não é uma linha muito baratinha, tá? É... cada item custa uma média de R$30, R$35. Então, o interessante é você comprar a linha completa pra poder ter o resultado aí desejado. Como vocês viram, eu finalizei com o secador, tá? E depois eu passei a prancha. Vamos ao feedback, né? De cada produto. O shampoo, gente, ele faz uma espuma bem cremosa, como eu falei pra vocês. E ele não resseca o cabelo. E ele dá já um efeito, assim, de cabelo mais encorpado. Porém, ele não pesa no cabelo. A máscara e o condicionador eu não senti, assim, na aplicação pesado, nem que encorpa o fio. Eu achei que o shampoo dá mais esse efeito. E o fluido. Quando você aplica o fluido, você sente o fio, assim, mais grossinho, mais encorpado. Então, eu achei que o shampoo e o fluido tem mais esse efeito aí de encorpar o cabelo. Porém, eu utilizei a linha completa e senti uma boa diferença, assim. Não encorpou. Nossa, que absurdo. Encorpou meu cabelo, ficou super grosso. Não. Não senti que fez isso, tá? E eu já tô utilizando, assim, a linha já por um bom tempo. Eu usei bastante essa linha pra testar e ver se realmente tinha esse poder de encorpar o cabelo. Eu acredito que você, utilizando ele com o tempo, vai dando aquele efeito e encorpa cabelo. Gente, eu vi a resenha da Carol Kiyoko, não sei se vocês viram. E ela falou que o cabelo dela ficou pesado. Gente, eu não senti que o meu cabelo ficou pesado. Tanto ele secando naturalmente, quanto eu usando o secador e chapinha. Pelo contrário, o meu cabelo, gente, ficou super soltinho e com brilho maravilhoso, gente. Muito maravilhoso. Essa linha sela bem o cabelo também. Então, eu gostei bastante, principalmente do fluido. Eu tô usando sempre, sempre quando eu vou secar meu cabelo, eu uso ele. E eu tô amando. Então, eu não achei que essa linha pesou no meu cabelo. Se você já testou, me conta aqui como que ficou essa linha no seu cabelo, tá? Como que ela se deu aí com o seu cabelo. Mas o meu, assim, eu gostei bastante, bastante mesmo. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado. No vídeo de hoje, compartilhei com vocês a resenha dessa linha aqui, incrível, da Has, que eu encorpo a cabelo. É uma linha que vale a pena ter, tá? Não é muito barato, confesso, não é muito barato. Mas o resultado, ó, é 10. Gostei bastante do resultado no meu cabelo. O cabelo fica lindo. Bom, então eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau! Tchau! Tchau!